E aí pessoal, começando mais uma prova aqui no quarto Siretran, moto na pista. O pessoal já vai deixando aquele like, se inscreve no canal, pra dar aquela força pra gente. Vamos lá, o cano tá bem tranquilo, o estilo de pilotagem bem confiante. Show de bola, aprovadíssimo. A nossa candidata continua ali esperando a sua hora, acredito que ela vai ser a última pra fazer a prova. Espero que eu ainda tenha memória pra gravar. Mas, vai gerando essa expectativa aí na gente, como é que vai ser a prova dela. Vamos lá, a candidata já foi autorizada, tirou o capacitado da moto. Pra ver que a moto é um pouco pesada pra ela, né? Mas, conseguiu subir. Se apromou. E vamos lá. Já tô tentando achar ali a altura da embreagem, né? Cada moto realmente tem uma altura diferente da embreagem. Assim como todo carro também, vai ter uma embreagem diferente. Opa! A candidata, infelizmente, se atrapalhou e... Molto na grama, né? Infelizmente, acontece. Ela tá caindo ali no coração, dá pra ver que ela... Acho que ficou bem nervosa, né? Com a situação. Interessante essa candidatura que tá sentada. É interessante que ela não comece visualizando essas coisas. Porque isso aí acaba mexendo com o psicológico. Das pessoas, né? Tem gente que tá... Ali um pouco mais sensível e qualquer coisa acaba abalando, então... É até interessante trazer a sua minha olhar. Fazendo uma prova bem tranquila a candidata. Bora ver na prancha como é que ela vai se dar, né? Vai fazer uma prancha boa ou não. Só a velocidade dela que eu tô achando um pouco lenta. Na prancha talvez ela tenha um ponto de dificuldade, hein? Você acelera e fica mais fácil de equilibrar a mão. Mas bora ver como é que vai ser a situação dela. Não, show de bola. Fez a prancha aí perfeitamente. E a nossa candidata tá sentada, já se levantou. Começou a esquentar as canelas ali. Fez a brincadeira. É isso. Tô lá ansiedade e vai dar tudo certo. 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 Obrigado.